Parte introdutória. A gravação vai começar agora, mas perderam só a parte introdutória. Pois bem, o que acontece, então? A gente pega e começa a estudar tributário pelo tributo. Por quê? Porque não adianta nada eu conhecer legislação tributária se eu não souber se aquilo que eu estou pagando é um tributo ou não. E isso tem uma consequência assim maluca. Isso tem uma consequência assim absurda. E agora, desenrolando, que eu falei uma parte do conceito, agora desenrolando a outra parte do conceito, vocês vão entender o porquê que a gente tem que avaliar. Porque nem tudo que a gente paga é tributo. Tributo é uma coisa muito específica. é o que cabe dentro desse artigo terceiro que a gente começou a falar sobre ele semana passada. E que eu vou apresentá-lo agora. Novamente, como já falei para vocês, se tiver alguma pergunta, não pergunta no chat, para a aula e pergunta para mim. Também não levante a mão. Meu computador não dá conta de fazer aquele negócio de duas telas, de eu ver quem está perguntando essas coisas. Meu computador não dá conta. Eu não consigo fazer isso. Então, é a hora que eu começar a projetar, não vem mais ninguém. Então, aí vocês podem parar a aula e perguntar. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer a projeção. Tá aí, meus queridos, o conceito de tributo. Então, tributo é toda prestação, prestação, todo mês, pecuniária compulsória, obrigatória, em moeda ou em alguma coisa cujo valor nela se possa exprimir. Aí, eu falei para vocês que pode ser um selo, pode ser várias coisas. Não. Eu troquei meu fornecedor de água. Fornecedor antigo de água, vinha um selinho na água mineral, vinha um selinho. Se eu tivesse com água aqui, eu estava lembrando agora, eu ia lá pegar para vocês verem. Mas, quem fuma já viu o selinho do cigarro, quem bebe bebida alcoólica destilada, principalmente, já viu o selinho do destilado. Todos eles, tudo aquilo, tem em sua composição, ou naquele selo, tem aquilo que eu falei para vocês, que é em moeda, ou naquilo que pode exprimir. Mesmo tendo o entendimento de que eu tenho que dar moeda para pegar o selo. O selo é só uma representação. E aí, para justificar a presença disso, aceita-se hoje a dação em pagamento. O que é isso? Eu pego um imóvel com um valor muito próximo ao da dívida que eu tenho, pego esse imóvel e dou esse imóvel a troco da minha dívida. O imóvel precisa ser avaliado para saber se realmente o valor é dentro daquilo que está falando que é. O imóvel precisa ser avaliado quanto à sua utilidade para o poder público. O poder público precisa falar esse imóvel é legal, estou precisando de imóvel aí. Ou então o poder público para falar isso aí, não interessa não, não tenho nada para fazer. E depois de todas as avaliações é que o poder público decide se vai aceitar aquele imóvel ou se não vai aceitar. Professor, pode bens móveis? Não. Não. De forma alguma. Não pode bens móveis. Então, ou é dinheiro ou é imóvel. e esse imóvel tem que cumprir alguma função para o poder público. Se não cumprir função nenhuma, o poder público pode, ó, meu querido, valeu, você me deve, muito legal, eu quero sair com essa grana, não quero ser imóvel não. Isso aí, ó, não interessa não. Tá bom? Aí nós paramos por aqui. Agora eu vou continuar. Então, ó, você já sabe. O que é tributo? Tributo é algo que eu sou obrigado a pagar e sou obrigado a pagar em dinheiro. Tá? Tributo é algo que eu sou obrigado a pagar e eu sou obrigado a pagar em dinheiro, em cash. Ponto final. Tá? Eu lembro de ter dado até o exemplo, eu estou lá no Paraguai, venho, duas caixas de John Walker para a formatura de vocês, chego lá, paro na receita, a receita me para, o fiscal, ó, 50% de tributo. Falei, beleza, não tem importância não, estou levando duas caixas, fica uma, para o seu eu levo a outra, tchau, valeu. Dinheiro. Dinheiro. Moeda. Tá? Então, vocês já sabem que para nós, réis mortais, se não somos devedores da fazenda, pagar em dinheiro. Tá? Com isso eu fiz um resumão, agora nós vamos continuar a nossa definição do tributo. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver hoje, que não constitua sanção por ato ilícito. Aqui, gente, aqui, tá o primeiro pulo do gato. Aqui, tá o primeiro pulo do gato sobre o que é tributo e o que não é tributo. Tributo é tudo aquilo que, por exemplo, a multa não é. O que é uma multa? Multa é uma prestação? É. Multa de trânsito, por exemplo. Você passou no sinal vermelho. Tá? Você avançou o radar, o radar te pegou. É uma prestação? É. Pecuniária? É. Sou obrigado a pagar? Sou. É em moeda? É. Ela constitui sanção por ato ilícito? Eu estou pagando ela porque eu cometi algum ato ilícito? Não. Vem cá, Marie. Ei, Marie. Não. Não. Não estou pagando uma maroca. Não. Papai está dando aula. Vem cá. Fica aqui. Fica aqui quietinho. É. Não constitui. Não. Eu estou pagando porque eu cometi um ato fássimo. Eu estou pagando porque eu cometi um problema. Então, parou. Então, o que você está pagando não é um tributo. para qualquer outra coisa. Menos um tributo. Então, o tributo é tudo aquilo que a multa não é. Vocês nunca vão ouvir falar Aham. Muito bem. Você recebeu renda? Você vai pagar uma multa porque você recebeu renda? Não. Você vai pagar um tributo. Por quê? Porque o Brasil tributa a renda. Comprou imóvel? Ah, então nós vamos te dar uma multa. O quê? PTU. Não. O Brasil tributa o imóvel. Tributa a posse. Como eu falei para vocês, o Brasil tributa posse, renda e consumo. São as três coisas. Propriedade, renda e consumo. Mas o tributo é tudo que a multa não é. Enquanto a multa eu só pago porque eu cometi um deslize, eu cometi um ato ilícito, o tributo não. O tributo aparece por eu simplesmente encaixar certinho no fato gerador. Ainda não expliquei o que é um fato gerador, mas só estou dando a palavra. Quando eu encaixo a situação fática, o fato, com a situação legal, elas casam, eu pago tributo. Ponto final. multa não. Multa é prestação, pecuniária, compulsória, tudo bonitinho. Mas eu só pago esse tributo, eu só pago essa multa por quê? Porque eu cometi um ato errado. Se por acaso eu nunca, 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 cometei falta nenhuma, nem atrasar um dia para devolver o livro na biblioteca, pagar um real de multa, eu nunca vou pagar multa. Em compensação, meus caros, se acordou, fez o seu primeiro imposto, porque seu pai comprou roupa para você, sua mãe comprou roupa para você, compraram leite para você, tudo tem tributo. Então, tributo, eu pago sem pensar aqui, leite o leite, tributo, celular, tributo, prendedorzinho para foto, tributo, tudo tem tributo. Então, tributo, eu pago porque eu sou obrigado multa, eu também sou obrigado, mas eu só pago a multa se eu cometer algum ato ilícito. E tributo é uma prestação pecuniária compulsória em moeda, mas não é ato ilícito. Se for ato ilícito, não é tributo. Tá, professor, legal, e aí, o que que isso tem a ver com tudo? Por que que o senhor está dando tanta ênfase nessa bagaça? Simples, vocês estão lá na empresa, bonitinho, legalzinha, e aí a empresa recebe os fiscais da receita estadual, vai ver o ICMS, é lá, a empresa comercializa mercadorias, vocês vão ver, contribuinte de direito do ICMS, não de fato, mas de direito, ele vai lá, o livro fiscal, pede seu livro fiscal, você entrega o fiscal, vai embora, para dar uma conferida nas notas fiscais, o fiscal para dar um baculejo na empresa. Tá, tudo beleza. Achou um probleminha ali, achou um errinho, chamou o papai, isso aqui está errado, não está errado, isso aqui está certo, papá, multa. Milão. Tá ali. Pumba. Sou obrigado a pagar multa? É. A multa, ela me exime de alguma coisa? Não. Tá, professor, mas espera aí, ele me multou, porque eu fiz um, minha empresa tinha recolhido um tanto errado lá atrás, não foi? Foi. Então, só pagar a multa e acabou? Não. você vai pagar a multa e o tributo que você não recolheu. Por quê? Porque a multa não quita de maneira alguma a multa quita o tributo que você devia. Por quê? Porque multa é multa, tributo é tributo. Você está devendo o ICMS, você está devendo o ICMS e acabou. E ponto final. Por quê? Multa é multa, tributo é tributo. Então, você tem que pagar os dois e sem conversa. Tá, professor, beleza. Beleza, beleza, beleza. Então, multa não constitui sanção por ato ilícito. Isso. Tá, e se eu estiver cometendo um ato ilícito, eu sou tributado? É. Não, não, não. Para, para. se eu estiver cometendo um ato ilícito, eu sou tributado? É. Só para vocês terem uma ideia, pegou um grande traficante que emberava, pegou, prendeu o cara, tudo, aí a polícia federal foi lá, devassou o cara, prendeu por tráfico, aquela loucura, aquela doideira. Sabe o que acontece? Primeira coisa, receita federal vem. Ah, traficante? Oh, traficante tem dinheiro. Ah, recebeu grana. Prova que você pagou imposto de renda. Aí o cara, peraí, eu ganhei renda de forma ilícita. Não importa, não importa. a lei do imposto de renda é muito clara. Qual que é o fato gerador de imposto de renda? Auferir renda. Ganhar renda. Que renda? Qualquer renda. Ganhar renda. Você não ganha renda? Ganhou. Então, meu filho, dois processos. Você vai ser preso e vai ser processado por tráfico de entorpecentes e você vai ser processado por senegação fiscal. Simples assim. É diferente é diferente, por exemplo, você não vai ver fiscal da receita estadual ainda na boca de fume falando nota fiscal dessa maconha que você está vendendo. Nota fiscal do cigarrinho do capeta que você vendeu aí. Não, você não vai ver isso. Por quê? Porque o tributo não tributa a circulação do produto ilícito. Aí, não. Circulação do ilícito não, não é crime isso é com a com a Polícia Federal ou com a Polícia Militar. No entanto, pensa comigo. Eu, professor da escola, 33% de tudo que eu recebo, do salário que eu recebo, eu não recebo. O governo já surrupia para ele. 33%. O governo já chupa para ele. Sem eu reclamar, sem nada. Então, eu, professor, trabalhador, segunda-feira, 7h40, dando aula aqui para vocês, o governo pega 33% meu. Seria muito injusto comigo saber que o trafica não paga. Por quê? Porque ele já ganha de uma forma ilícita. e ainda não pagar, você ter o benefício de não pagar o imposto? Aí não. Mas aí, você quer mais comigo. Porque eu estou fazendo um trabalho honesto e sincero. Estou fazendo um trabalho direito. Por isso que ele paga. Por quê? Porque ele oferiu renda. Ele não vai pagar ICMS da droga que ele vendeu, da mercadoria que ele circulou. Isso não, porque aí sim eu estou tributando o produto do ilícito, que é circulação de droga. Agora, a renda, sabe de onde que vem essa ideia? Para vocês se ligarem. Diz que na Grécia Antiga, na Roma Antiga, desculpa, na Roma Antiga, o imperador Vespasiano começou a cobrar um imposto para usar as latrinas públicas. Como vocês sabem, não tem banheiro público, igual a gente tem hoje. Então, era tudo o Estado quem demandava, era o Estado quem tinha que ir lá, tirar os tonelos, aquela coisa, tudo, e aí começou a tributar. E aí, o filho dele chegou e falou, pai, tá bom, o senhor tributa bastante coisa, o senhor é o rei, o senhor manda, ó, todo mundo, mas, tributar a merda dos outros, tá tributando merda, e merda, se não cheira bem, pai dele, tá vendo isso aqui? Cheira, ele, 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 tem cheiro de nada, tem cheiro de nada, não? Não, tem cheiro de nada, não. E aí, ele pronunciou a frase que é um dos pilares da legislação tributária, de toda a legislação tributária brasileira. Queridão, pecúnia no olé. O que que é? Vou pôr até aqui, deixa eu ir lá, pá, pá, vem aqui, vou pôr aqui no chave, pecúnia no olé. sabe o que que ele quis dizer com isso? Dinheiro não tem cheiro. Eu não tô tributando ele as necessidades que ele faz. Tô nem preocupado com as necessidades que ele faz. Eu tô tributando o uso do banheiro. Pra usar, tem que pagar. Tá? E aí, ó, meu filho, dinheiro, pecúnia, não tem cheiro. Não importa de onde vem. E é disso daí que o Brasil tirou pra tributar renda de traficante. Por quê? Porque de onde vem o dinheiro não me interessa. O que ele fez pra conseguir aquela renda não me interessa. Me interessa que ele oferiu renda. Aí sim. Por exemplo, comprou uma Lamborghini, uma Lamborghini de 4 milhões, a Vintator, chiquérrimo. Só porque comprou com dinheiro de tráfico não vai pagar IPVA. É óbvio que vai. É claro que vai. Pagar IPVA como eu pago, como vocês pagam. Seria muito injusto com a gente o cara ganhar dinheiro dessa forma e ainda não pagar o tributo. Por isso que esse brocar dessa história pegou bem no direito brasileiro. Porque realmente pecúnia não é dinheiro não tem cheiro. não importa de onde ele veio. O que importa é a sua manifestação. Tanto que o que a gente fala na prática, o que eu falei pra vocês na teoria, é que o Brasil tributa riqueza, patrimônio e consumo. Na prática, ele não tributa riqueza, patrimônio e consumo. Ele tributa você demonstrando. Ele tributa você falando comprou um carro vai pagar IPVA, comprou uma casa vai pagar IPTU, ganhou uma renda, ganhou no triângulo da sorte vai pagar imposto de renda. Então ele tributa as manifestações da gente. E se eu for mais radical ainda, tem um país que coloca que só tributa patrimônio e riqueza. Por quê? Porque o consumo é parte da riqueza. Quanto mais rico você consome. Quanto menos você é menos você consome. Tá? Então, o tributo não é sanção de ato ilícito. O traficante não paga tributo porque é traficante. Ele paga tributo porque ele aferiu renda. Se ele não pagar, ele vai ser processado por sonegação fiscal, vai ter que pagar todo o tributo que deve, mais uma multa e ainda pega um cadeião porque sonegou a receita. Tá? Por isso, por isso que nós temos N empresas de fachada em tudo quanto é cidade. Qual que é a ideia? Esquentar a renda. Esquentar a renda. Tá? É só isso. Só você ir lá declarar no imposto de renda porque se um dia der, deborou. Se um dia der algum problema, você dá lá, você esquentou. Aí aqui, eu pago o imposto de renda, tá tudo bonitinho. E pronto. Entendeu? Por isso que muita gente faz isso. Por isso que muitas empresas são montadas para isso. Isso. Exatamente, Marco. É isso mesmo. É isso mesmo. É a lavagem de dinheiro. Entendeu? Qual que é a ideia da lavagem de dinheiro? É eu dar uma origem ilícita para um dinheiro ilícito e com essa origem ilícita eu declaro aquilo ali. E pronto. vocês acham que alguém paga dois milhões de reais num boi à toa? Não. Deu vontade. Paguei dois milhões de reais num boi. Porque diz que ele é bom. Paga dois pontos. Paga um milhão num sêmen que você nem sabe se vai vingar. Dá bom, né? Diz que é bom. Diz que o touro ali, ó, um milhãozinho ali, ó, check-in de milhão. Tem demais. Isso, Evair, tem também. Tem muita empresa que tem diversos nomes fantasia. Tem endereço que tem mais de uma firma nesse endereço. Tem duas, tem três firmas no mesmo endereço. Só vai mudando o laranja que é lá. Então, lá ele consegue fazer uma lavada boa. Gente, tem coisa demais. Vocês não sabem o tanto. Vamos continuar aqui, então. Voltei aqui para a apresentação e não estou vendo mais o chat. Então, não pode ser sanção por ato ilícito. Como eu falei para vocês na aula passada, a lei brasileira é ótima para enrolar. Para enfadicar no blá, 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 só para enrolar. Olha esse próximo. Instituída em lei. Caramba. Se eu falei que é compulsória, que é obrigatória. É óbvio que é instituída em lei. Por quê? O artigo da Constituição que todo mundo conhece. Qualquer canto que você for tem uma plaquinha com esse artigo. É o artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada se não em virtude de lei. Isso é o que ele fala para nós. Eu, enquanto agente privado, enquanto pessoa física, enquanto cidadão, posso fazer tudo o que a lei não me proíbe. Se não tiver uma lei me proibindo, eu posso fazer. Está liberado. Então, para ser compulsória, é óbvio que tem que ser instituída em lei. Mas por que que colocaram isso aqui instituído em lei? Para deixar bem claro que o tributo precisa ser instituído por uma lei formal. Vou até colocar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui ele está falando que precisa ser uma lei formal. Por que que precisa ser uma lei formal? Uma lei escrita. Opa, ficou feio. Por que? Eita, ferro. Por que, gente, se não for uma lei formal, se não for uma lei escrita, não tem como você dar compulsoriedade. Seria muito simples. Nós voltaríamos naquela lei formal formal e a lei escrita. Por que que tem que ser essa lei formal escrita? Gente, porque se não for, a gente vai voltar para a época do, antigamente, dos reis, lá, que eu falei para vocês, lembra? Que nós comentamos na aula passada, onde tributa-se de qualquer forma. Nós vamos voltar naquela época, que se tributava de qualquer forma, tributava de qualquer jeito, a qualquer tempo. Não, precisa ser uma lei, uma lei formal votada pelo poder legislativo do lugar. Então, hoje, por que que a gente paga imposto de renda? Porque tem uma lei que regula o imposto de renda, tem um regulamento que regula o imposto de renda. Por que que a gente paga ICMS? Porque tem uma lei do ICMS. Por que que a gente paga o IPVA? Porque tem a lei do IPVA, tem a lei do IPCD, tem a lei do ISS. Por isso que a gente paga. Se não tivesse uma lei, a gente não pagava. A prefeita de Iberaba não pode, de uma hora para a outra, dormir o sono dos anjos e acordar no outro dia e falar, oba, hoje eu vou criar um tributo sobre o COVID. Toda pessoa que estiver contaminada tem que pagar 10 contos para a prefeitura. Todo dia, cada dia que ela passar contaminada tem que pagar 10 contos. Então, no mínimo, 140 reais vai ter que pagar. E vem aqui, bota o decreto, decreto de hoje diz que nós vamos pagar se imposto e todo mundo começa a pagar. Não é assim. Seria muito fácil a gente voltar. E a época da, dos, dos reis mais, mais ditadores, dos reis mais absolutistas, que mandava e desmandava de tanta forma e de tanta jeito e não estaria nem para nada. Não é essa a realidade. A realidade não acontece dessa forma. Como que ela acontece? Eu preciso de uma lei, mas não é qualquer lei. É uma lei em sentido formal. É uma lei escrita. É uma lei que tenha passado por um processo legislativo de discussão dentro do poder legislativo. até por uma consequência lógica. O professor Wagner deve ter falado com vocês sobre a questão do poder legislativo. Quem é o poder legislativo? São nossos representantes. Então, tudo que o poder legislativo faz é como se eu fizesse. por quê? Porque aqueles que estão lá são a minha voz, são os meus representantes. E, pelo sistema democrático, se eu votei em alguém que foi eleito ou não, eu aceitei as regras do jogo. Então, a pessoa que está lá me representa. Mas eu não votei naquela desgraça, mas me representa. Por quê? Porque está lá. e lá é minha voz. Então, toda vez que vota-se uma lei, toda vez que vota-se um novo tributo, que vota-se uma reforma da Previdência, é como se eu estivesse não só autorizando a fazer isso, como concordando. Porque foi meu representante quem fez. Se nós estivéssemos numa democracia direta, como era a grega, todos os atos eram levados a público e o público podia falar sim ou não. Nós vivemos numa democracia semidireta, onde a gente só tem três tipos de participação direta. O plebiscito, o referendo e a ação popular. Plebiscito é feito antes da lei ficar pronta, para eu falar se pode falar sobre um assunto ou não. Referendo é o referendo, eu dou o apoio, a lei está pronta e bota para ver se a gente topa. E a ação civil pública, que é a ação que o cidadão propõe quando acha que algum direito seu está sendo invadido. São os únicos três meios de nós exercendo. Tem também, não, são quatro, desculpa, tem também iniciativa popular de projetos de lei, que a gente pode, enquanto povo, propor leis. Aí você precisa de um milhão de assinaturas de cidadãos, isso é de pessoas com tipo de eleitor, não menos de 0,3% em cada estado, não menos de cinco estados, e tem um monte de coisa, ainda vai chegar lá, vai para a Câmara dos Deputados e não tem garantia de ser aprovada, porque são eles que aprovam e pronto. Mas a verdade é essa. Então, quando eu falo que ela tem que ser instituída em lei em sentido formal, eu estou falando ao mesmo tempo, é para que você, cidadão, saiba que foi seu representante, então, você aceita pagar. É como se eu aceitasse pagar 33% de tudo que eu recebo do Instituto a título de tributo para o governo federal. Entendeu? É isso. é essa que é a conta, é essa que é a verdade. Nós somos nós quem estamos autorizando. Pode, pode sim. Então, tem que ser informal para eu falar. Vamos lá. Cobrada mediante atividade plenamente vinculada. e essa atividade é uma atividade administrativa. O que que o tributo tem de característica? O tributo só pode ser cobrado por uma autoridade administrativa. E ponto final. Um terceiro não pode. uma pessoa que é uma empresa. Não pode. Tem que ser o poder público. O particular pode assumir algumas etapas do tributo. Porque nós vamos ver que o tributo você tem o lançamento, você tem a arrecadação, você tem o recolhimento, você tem a notificação. Então nós vamos ver que tem várias coisas. O tributo tem várias etapas. Algumas dessas etapas você pode dar para particular. Por exemplo, recolhimento. Você vai recolher o tributo, você vai no banco, você não vai hoje mais na prefeitura vir pagar meu ISS. Não, você vai no banco pagar. Então algumas etapas podem ser terceirizadas para particulares. tem outras que são obrigatórias do serviço público. Quando a gente for falar sobre elas, eu comento quais são e aí eu puxo o artigo terceiro que nós vamos puxar o tempo todo. Então tem que ser uma atividade administrativa. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2010, eu acho que foi, acho que foi em 2010, a prefeitura de Belo Horizonte precisou cancelar quatro meses de multas de trânsito por passar em sinal fechado dos motoristas que circulavam por BH. Por que, professor? Simples, simples. A prefeitura contratou uma empresa para cuidar dos radares. Até aí, tudo bem. Ótimo, sem importância. essa empresa pegava as informações de todo mundo que cometia infração. Até aí, tudo bem, é papel dela. Essa empresa lançava o tributo para as pessoas, o tributo, não, desculpa, a multa para as pessoas, confeccionava a multa para essas pessoas e mandava para a casa delas, para elas recolherem para o Estado. Aí, o Supremo chegou e falou, parou. Parou. Isso, você não pode fazer, porque você não tem condição legal de fazer isso. Não existe lei que determine que esse tipo de atividade seja feita por particulares. Isso vale para a multa, que não é tributo, mas também vale o tributo. Se for um ente diverso do que realmente tributa, se for uma empresa que faz isso, não cobra. Não cobra. Professor, nenhum, 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 não tem um exemplozinho disso. Isso assim é sem exceção. Não. Tem um exemplo. Um. Vocês saem da escola bonitinhos, diplomados, felizes da vida, e a primeira coisa que vocês encontram pela frente é conselho regional de administração. Para exercer a função de administrador, vocês precisam ter registro no conselho. Conselho, um negócio feito na ditadura, a época da ditadura, para controlar os profissionais. Tá? Mas vocês ganham direito, vocês estão lá, vocês agora são administradores, vai ter que pagar o CRA. CRA é uma prestação? É. Paguem dinheiro? Pagam. CRA não aceita nada que não seja dinheiro. Não aceita para bancar a minha idade. É compulsória? É. Ou paga ou não é. Tanto que eu, formado em odontologia, eu sou graduado em odontologia, eu não sou cirurgião dentista. Eu sou graduado em odontologia. Cirurgião dentista, se eu tivesse meu CRO. Então você, ah, o que você é? Ah, eu sou graduado de administração, sou bacharel, bacharel em administração. Só. Você não é administrador. Então, é obrigatório. Para você exercer sua profissão quanto administrador, é obrigatório. E moeda? Em moeda. É ato ilícito? Não, vocês não cometeram nada. Eu tenho que pagar todo ano, não cometeram nada. É instituído em lei? É, tem lei para ela. Cobrada mediante atividade administrativa? Sim. Professor, então, o dinheiro que eu pago para o C.R.A. é tributo? É. Mas, professor, quem cobra é o C.R.A. O C.R.A. não é poder público? Pois bem, qual que é a visão? A visão é, o C.R.A., assim como todos os outros conselhos OAB, C.R.O., C.R.M., C.R.C., C.R.M.D., todos, sem exceção, são autarquias públicas. Então, o governo, o governo, dá para essa autarquia o poder de arrecadar e utilizar o dinheiro. Só que, se você deixar de devir, se você deixar de pagar, você não fica com dívida no conselho, seu nome vai para a dívida ativa da União. Por quê? Porque, no fundo, é a União quem tem a competência. Ela apenas repassou para o conselho administrar esse dinheiro. por isso que a grana do C.R.A., a anuidade do C.R.A. é tributo, como qualquer outro tributo. a anuidade do C.R.A. é tributo. E acabou. Tá bom? Então, para vocês ligarem do quanto é importante essa definição para a gente. Então, você já descobriu que multa não é tributo e acabaram de descobrir que a contribuição do C.R.A. é tributo. Mas, ele foi mais longe. A lei foi mais longe. Quer ver só? Olha o que a lei diz aqui. Essa atividade administrativa, ela deve ser plenamente vinculada. Primeiro, vamos para o vinculada. Tá? Vamos falar aqui no vinculado. Existem vários tipos de vinculação. Vocês vão, nós vamos falar um monte de vezes. Existe o imposto vinculado e não vinculado. O tributo, desculpa, vinculado e não vinculado. Que é o, nós vamos, eu vou explicar daqui a pouco. Existe a atividade que é vinculada a algo ou é discricionária, pode ou não pode fazer e tem a vinculação e a discricionariedade no sentido de, isso para direito público, que é o que fala aqui, direito administrativo. administrativo. Quando eu tenho um ato discricionário, que é o contrário de vinculado, eu tenho espaços para me mexer. Por exemplo, vamos imaginar que um de nós comete uma falta. Vamos imaginar que eu falo uma borracha aqui, falo uma coisa que ofende alguém. Eu sou homofóbico, eu sou racista, qualquer coisa que eu falo aqui e ofende vocês. Eu sou magrofóbico, porque eu sou gordinho, não posso ser gordofóbico, óbvio. Então, eu sou magrofóbico. E aí, alguém que tiririca da vida e denuncia, pega a gravação e denuncia. Miau. Pois bem, começa a correr um processo. Primeiro, uma sindicância, depois, um PAD, processo administrativo e disciplinar. Ao final desse processo, decidiu-se que eu sou culpado. A comissão pega e fala, bom, ele é culpado, então, o que nós vamos dar de pena para ele? Vamos pegar aqui, vamos ler, vamos lá. O que nós temos aqui? A gente pode dar repreensão verbal, repreensão escrita, pode dar suspensão de sete dias, trinta dias, noventa dias demissão. Vocês estão vendo que tem um monte de coisa que pode ser? E que são as pessoas do processo quem vão decidir qual a gradação de cada coisa que eu vou fazer, qual a gradação de cada coisa que eu vou dar. Vocês estão reparando? Então, eu tenho ali o processo, o processo vai ser processado, vai ter todo o que propõe do processo, mas eu tenho uma abertura. Vinculado já não, o vinculado ele é travado, ele é tolado, eu só posso fazer exatamente o que a lei falar. E como eu disse para vocês, enquanto o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, o agente público só pode fazer aquilo que a lei determina. se não tiver uma lei que determine que a conduta do agente seja daquele jeito, ele não pode fazer. E acabou. Então, existe essa vinculação, esse grudamento, digamos assim, não sei se existe essa palavra, mas essa grudagem aqui entre o que é o ato que precisa ser feito e o que a lei fala para fazer. E eu não posso escapar disso. Então, tributo é uma atividade vinculada, é administrativa e é vinculada. Eu, enquanto administrador, não posso fazer nada, não posso dar um passinho em relação a tributo que não seja o que está escrito na lei. Aí eu sou lá, passei no concurso de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, sou lá um auditorzão, estou lá bonitinho na minha sala, vem uma senhorinha de 80 anos. Ai, senhor auditor! Pois não, minha senhora, o que foi? Ai, eu perdi meu marido, perdi! Ele só deixou uma casa, só que ele deve tanto imposto de renda, eu vou ter que vender minha casa. Sim. Então, ai, se eu podia me ajudar tirando esse tributo, eu sou uma velhinha, eu pago um remédio, um remédio, estou aposentada, recebo salário mínimo. Cara, você abraça ela, você chora junto, você faz carinho, você consola, você acalma, dá uma aguinha com açúcar, pergunta se tem filho, fala sobre a família e cobra o imposto. por que o agente público não pode por ele, ele, decidir? Não, eu não vou cobrar, não. Por quê? Porque esse ato é vinculado. Se fala que tem que pagar, tem que pagar. Bom, professor, mas eu sou auditor da Receita Federal, professor, é meu pai, é meu irmão, é meu avô, tá devendo cão, eu não posso entrar lá com o meu toque e tirar essa dívida? Não. Você está cometendo um crime, você está virando um criminoso. Por quê? Porque a atividade é vinculada, a atividade é colada, eu tenho que fazer exatamente aquilo que está escrito para eu fazer. Exatamente. Do jeitinho que está. Porque senão seria fácil. Vai lá, vem, faz um papinho, leva para cá, e tatatá, e tatatá, e tatatá, e te engambele e você deixa passar sem cobrar a tribuna. Aí, você vai lá, por que você não cobra? Porque eu não sabe o que é, né? Imagina, por exemplo, na Foz do Iguaçu, cheguei com duas caixas de uísque, falei, o senhor ditou, então, vamos fazer o seguinte, já que a Receita Federal não pode pegar as duas caixas de uísque, o senhor fica com um e não fica com o outro. Beleza? Beleza. Vamos embora. Eu fingo que você nunca teve. Pronto. Por isso que isso é crime. Por isso que isso é uma coisa errada. Por quê? Porque a atividade é vinculada, ela é colada, ela tem que ser exatamente o que está na lei. A conduta do agente, a conduta do agente público, deve se pautar pela estrita legalidade. Então, tudo dentro da lei. Só que a lei tem palavras desnecessárias. Se eu tive que colocasse que é cobrado mediante atividade administrativa, já estava ótimo, eu já sabia. Por quê? Porque o administrador só é obrigado a fazer aquilo que a lei determina. só que eu coloquei que ela precisa ser vinculada para dar reforço, falar, queridão, é exatamente aquilo que a lei fala. E esse plenamente, professor? Por que que está aí? Sinceramente, não sei. É mais ou menos como se chegasse assim, visse uma pessoa, uma senhora, uma menina grávida, chegasse para ela, ui, tudo bem, tudo bem, nossa, estou vendo sua barriga, você está grávida, ela estou, aí você vir para ela, mas você está plenamente grávida? Entende? Grávida, ou está ou não está. Não tem meio termo. Não tem, ah, não, estou não. Hoje eu amanheci meio grávida, sabe como que é? Amanheci meio grávida, então hoje eu estou, não tem. Ou você está, ou você não está. a atividade administrativa vinculada, é claro, ela é vinculada. Se ela não for, ela não vai ser vinculada, ela vai ser discricionária. Então, não precisava colocar o plenamente. Mas, como tudo na legislação brasileira, diz que ele foi colocado aí para reforçar o fato, para deixar bem claro para quem fosse ler essa lei, para deixar extremamente claro para quem quer entender que essa atividade administrativa, ela deve ser exatamente aquilo que a lei falou. Sem um respinguinho, sem uma saídinha, sem nada. Você não tem direito a nada, pensar em nada. Ou a lei me mostra e fala o que eu devo fazer, ou eu não faço. com isso, vocês viram, nós, duas horas, até mais disso, nós perdemos com esse artigo terceiro. Mas é o que eu falei para vocês. Tributo é isso aqui. Tributo é tudo isso que nós falamos aqui. Tá? Galerinha, dez minutinhos de descanso, porque eu vou voltar no artigo terceiro ainda. Tá? Deixa eu interromper aqui. Dez minutinhos de descanso para tomar uma água no banheiro, senão a gente não para. Tá? Que nós vamos voltar nisso aqui. Eu vou voltar no artigo terceiro, que ainda tenho coisa a falar sobre ele. Tá bom? No meu relógio, oito e treze, vinte horas e treze minutos, vinte e vinte e três, estaremos de volta. Até já, já, galera. Tchau. 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 E aí 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 para vocês, lembrando, para quem não esteve na aula hoje, eu vou lançar essa aula ao vivo na nossa sala, não precisa nem escrever para mim, eu estive presente, é só ir lá e clicar em devolvida, devolve a atividade para mim, lá no Classroom, só para não ficar em branco, aí está ótimo, está valendo, tá bom? Vamos lá então, deixa eu voltar aqui, vamos lá, uma janela, vamos apresentar aqui, pronto, então, vamos lá, por que que isso aqui é super importante? Olha só, em 2007, em 2007, se não me engano, se eu estiver muito enganado, uma pessoa que trabalhou a vida inteira com empresa, era muito comum, só um tempo atrás, trabalhou muito tempo com uma empresa, em 2007, não, em 97, trabalhou muito tempo com uma empresa, 30 anos, e no dia que ela aposentou, ela descobriu que a empresa nunca tinha recolhido FGTS para ela, nunca, 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 aí ele entrou na justiça e foi, 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 bateu lá no Supremo Tribunal Federal o processo dessa pessoa, aí o Supremo olhou e viu o que que ela estava pedindo, ela estava pedindo que a empresa pagasse os 30 anos de FGTS para ela, ela queria receber os 30 anos de FGTS e vinha travando nas instâncias intermediárias, por quê? Porque as instâncias intermediárias colocaram que o FGTS, FGTS, desculpa, o FGTS era um tributo e toda multa tributária, ela é retroativa apenas cinco anos. Então, olha só, a vida da pessoa estava dentro, não da conduta da empresa, e sim da definição, se o FGTS era ou não era tributo, por quê? Porque havia uma lei trabalhista à época que dizia que créditos relativos à rescisão trabalhista, créditos relativos à legislação trabalhista, a pessoa tinha 30 anos de prescrição para prescrever, aliás, era decadencial, era enquanto o prazo prescricional da lei tributária é cinco anos. Então, o que caiu para o STF? Se o STF fala, sim, o FGTS é tributo, paga cinco anos, os últimos cinco anos, o trabalhador perde 25 anos. Se o STF fala, não, não é tributo, enquadra no, no, na regra, no regime, STF não, desculpa, desculpa, STJ, desculpa, STJ, depois que vai para o STF, primeiro STJ. Se fala que é tributo, cinco anos. Se fala que não é tributo, 30 anos. começaram a análise. Bom, o FGTS é uma prestação? É. Pecuniária? É. Compulsória? É. Instituída em lei? É. É pago em moeda? É. Ela é sanção por algum ato ilícito? Não, não é. Quem cobra é o poder público? É. O poder público pode deixar de cobrar de alguém? Não. Tá bom. Morreu. É tributo. O cara vai perder todos os anos para trás. aí, um ministro, que eu, fugiu o nome, os do STJ, eu não, não conheço, assim, a fundo, um ministro, virou e falou, existe uma outra lei que também traz uma definição de tributos. Essa é a lei 4.320 de 64. E lembra, o CTN é 5172 de 66. Essa lei, 4.320 de 64, para quem não sabe, é a lei da administração financeira do Estado. É nossa lei financeira. É ela quem regula o direito financeiro. E ela, no artigo 9º, traz uma definição de tributo. Qual que é a definição de tributo do artigo 9º? Prestação pecuniária compulsória, que não consulta sanção de ato ilícito, cujo produto arrecadado fica para o governo. É uma definição que está mais preocupada com a administração financeira, em falar, ó, o Estado, o negócio é o seguinte, tem um dinheiro que você vai receber que é seu, você vai usar, vai gastar, é tudo seu. Agora tem um dinheiro que você vai receber que não é seu. Tem um dinheiro que você vai receber que não entra no seu bolso. você vai receber, só que você vai aguardar. E em determinado momento, você vai devolver. Nós vamos ver várias coisas. E para a lei 4.320 barra 64, o artigo 9º, então o dinheiro que é de terceiros em posse do Estado, não paga, não paga tributo. Ou não é tributo, desculpa, não é tributo. Por quê? Porque o Estado tem que devolver, então não é tributo. O que que, então, o STJ decidiu? O FGTS, como é um dinheiro que não é do Estado, é do trabalhador, mesmo que preencha todas essas características que eu falei para vocês, ele ainda assim não é do Estado. Então ele aí não pode ser cobrado, não pode ser considerado tributo. Se não é considerado tributo, não vale a lei tributária, vale a lei trabalhista. Ele vai receber os 30 anos, carimbou. Tá, 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 tem a lei, tá, tem o artigo, tudo belezinha. Mas que acoxambrou, acoxambrou. Por quê? Primeiro, o CTN é posterior. Então, vocês viram comigo no primeiro módulo. Lei, lei especial como lei geral, lei posterior que trata do mesmo assunto, revoga a lei anterior, naquilo que é contrário. Então, aqui já não teria isso. Aqui, a gente já estaria totalmente errado falar. Mas, tá em vigor, usou, valeu, passou. As empresas não iam deixar passar por menos. Por quê? Porque se você faz um negócio desse, todo mundo ia passar a ter direito. Se isso aqui virasse jurisprudência, todo mundo ia passar a ter direito. Aí, as empresas levaram para o STF. E lá no STF, o ministro Eros Grau, ele deu seu parecer, que foi aprovado, dizendo o seguinte, pouco importa se o FGTS se constitui uma espécie tributária ou não. Pouco importa se ele se enquadra na lei 5.172,66 ou se ele se enquadra na 4.320,64. Isso aí não importa. Essa discussão é inócua. Por quê? Porque a Constituição Federal é bem clara quando diz que em processos que digam respeito a rendas do trabalhador que o governo devolve para o trabalhador é cinco anos. e acabou e morreu. Então, não importa se o FGTS é ou não é tributo. Não importa. O que importa é é renda que o governo devolve para o trabalhador é cinco anos e acabou. E ponto final. Então, hoje, não se considera o FGTS tributo por causa dessa decisão. Porém, mesmo não sendo tributo, o que vale é dinheiro que o governo tem que devolver, ele só pode reclamar nos últimos cinco anos. Então, para vocês verem, essa discussão toda é para vocês verem como o fato de ser ou não ser tributo muda a configuração da exação, muda a configuração da parcela que apaga, gera discussão, gera bastante discussão, e tudo isso cravado em um artigo do CTM. Tá? Vamos continuar, né? Chega, vocês já devem estar cansados de ver essa tela aqui, já devem estar enjoado de ver ela, vamos lá, então. Vamos, passa a passa, deixa eu apagar aqui, vamos embora. Eu deixei aqui para vocês, ó, bem descrito, tá? Tá lá, ó, bonitinho, bem descrito, para que vocês tivessem, tá? Bem isso assente para vocês. Vamos lá. Classificação dos tributos. Não vou, esqueci até de colocar aqui. Então, vamos lá, nós vamos ver agora a classificação dos tributos. Caneta, opa, vai. Caneta. Classificação constitucional dos tributos. Deixa eu abrir uma tela branca, acho que fica mais fácil eu falar com vocês abrindo aqui uma telinha branca. Vamos lá, cadê minha telinha branca? Telinha branca, telinha branca, haha, pronto. Vamos abrir aqui uma telinha branca, fica mais fácil da gente trocar as ideias. Então, vamos lá. No Brasil, dentro do CTN, e aqui eu estou falando do CTN, vigorava a seguinte classificação, os tributos são divididos em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Está lá, bonitinho, artigo 5º, artigo 5º do CTN. Os impostos são, ou os tributos são, impostos, taxas, contribuições de melhoria. Então, meus caros, para o CTN, quando você fala que um tributo, uma taxa, é um imposto, não é. Uma contribuição é um imposto, não é. É tributo. E o tributo é o gênero que tem como espécies. Imposto, taxa, contribuição de melhoria. Isso aqui era a famosa classificação tri... tri... partite. partite. Por quê? Porque colocava os tributos como três espécies. Impostos, taxas, contribuição de melhoria. Conforme o tempo foi passando, foi se percebendo que algumas espécies não entravam aqui. A gente tinha algumas... algumas... tem até hoje algumas exações que não encaixam ali. Sabe? Não encaixam ali. Por quê? Porque se eu for ver a característica, e eu não vou mexer com isso agora, com as características de cada um, senão vai complicar para vocês. Esse aí é o nosso próximo assunto. Mas se eu for mexer com as características de cada um deles, e nós vamos começar a ver a partir da aula que vem, vocês vão perceber o seguinte, que por mais que a gente force a barra, tem coisa que não entra aí. Tem coisa que não entra. Bom, e aí? Se tributos são só impostos, taxas, contribuição de melhoria, e eu acabei de falar para vocês que tem algo que não entra nisso, nós temos um problema. E no Brasil, quando você tem um problema, um governo resolve o problema. Tanto que a nossa Constituição Federal de 88 mudou, mudou, agora nós temos uma pentapartição, temos uma pentapartição, agora são cinco. Os impostos continuam, as taxas continuam, nós temos contribuições de melhoria, nós temos empréstimos compulsórios, e nós temos contribuições sociais, e especiais. Então, hoje, a teoria mais dominante no país indica que nós temos cinco espécies tributárias. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, impérsimos compulsórios, e contribuições sociais. Professor, o que isso influencia? Influencia que a partir do momento em que eu olho para o CTN, tem alguma dessas coisas aqui que eu posso falar claramente, isso não é tributo. Por quê? Porque não enquadra, não encaixa nisso aqui. Se não encaixa, não é tributo. Se não é tributo, não é compulsório. Se não é compulsório, não paga e acabou. E ponto final. não é tributo. Então, o que a Constituição fez? A Constituição trouxe mais espécies. A Constituição deu outra cara para o tributo. A Constituição aumentou a quantidade. Porque a hora que ela aumenta o leque das coisas que são tributo, o que ela faz automaticamente? Ela consegue colocar mais coisa dentro. mais coisa dentro. E com isso, nós pagamos mais coisa. São mais exações que são consideradas obrigatórias para a gente pagar. Então, a Constituição CTN classifica em três impostos, taxas, contribuição e melhoria. A Constituição de 88 impostos, taxas, contribuição e melhoria em prazos compulsórios, contribuições sociais e especiais. Tá bom? Professor, tem um artigo na Constituição que fala que os impostos, que os tributos são impostos, taxas de contribuição e melhoria. Se não me engano, é 146. E aí, professor, como que eu faço? Fácil, muito fácil. Esse artigo fala isso, mas mais pra frente ele fala dos outros. Por exemplo, as contribuições sociais estão no 194, quando ele fala da ordem social. Tá? Então, dentro da Constituição, espalhados, ela vai trazendo os outros. Por isso que ela forma uma teoria pentapartite, ou a pentapartição dos tributos, do que é tributo. Tá, joia? Vamos voltar lá para o nosso quadro, para a nossa apresentação. aqui, interrompo o compartilhamento. Muito obrigado, padrinho branco. Não me interessa mais você. Então, eu quero que volta, volta a minha tela, vamos lá, aqui, ou, não, voltar para, isso, aqui, aí, tá aqui, bonitinha a tela. Então, vamos trabalhar, vamos lá trabalhar com isso aqui. Professor, o Evair fez uma pergunta aí no chat, aproveitando que está trocando aí de tela. Não, não, não é, não é, não é. Isso aí é uma das, das grandes mentiras, digamos assim, que existe. eu não vou comentar sobre isso agora, para não adiantar as coisas, mas eu vou até o final provar para você que isso que você está falando não é verdade. Porém, se você virar para mim e falar, professor, é verdade que Minas tem os tributos mais pesados do país? Aí, eu posso te falar, em partes, é. tem muito exemplo de que onde Minas pesa a mão muito mais que outros estados, mas a quantidade de tributo é a mesma, é a mesma, tá? Aguenta aí que nós vamos ver, nós vamos primeiro ver as espécies, depois nós vamos bater um papo sobre cada uma deles, impostos, tributos estaduais, municipais e federais. Aí você vai ver. Fica tranquilo que você vai fechar. todo mundo respondeu a lista de presença, posso fechar aqui. Dá mais um minutinho aí para mandar o presente, para eu colocar aqui a presença. Vamos lá, então. Ó, então, a Constituição Federal classifica imposto, taxa, contribuição de melhoria, imposto, só de contribuição social. Legal. O artigo 4º do CDN fala o seguinte, que a definição do tributo, pouco importa, dentro da definição do tributo, o nome que se dá. O que importa mesmo, de verdade, é o fato gerador. O que é o fato gerador do tributo? Vem comigo. Vou até interromper o compartilhamento, vou deixar vocês me olhar. Vem comigo. Imagina o seguinte, pensa comigo aqui, olha só. O que que é o, o, o que que é o fato gerador? Para eu pagar um determinado tributo, tem que ter lei. Beleza. Então, beleza, tudo certo, tudo fechadinho. Só que essa lei, ela tem que ser muito clara sobre tudo que eu tenho que pagar. Então, vamos imaginar que ela fez isso aqui. a lei falou, se você tiver uma situação que encaixe aqui dentro, você paga tributo. Beleza? Beleza. Aí eu trago a situação. Não encaixa. Não encaixa? Não. Então, não paga tributo. Então, acabou, fechou, morreu, valeu, até mais, tchau. Quando a situação encaixa, o que eu digo? Digo que o meu fato, minha atitude, a hipótese fática juntou com a hipótese legal. e com isso eu tenho o fato gerador. O que é a hipótese de incidência? É isso aqui. É uma hipótese que, se acontecer algo, esse algo encaixa. Fato gerador é o fato que eu tive que encontrou a hipótese de incidência e fechou. e colou e travou. Legalzinho. Por exemplo, PVA. Quem quer contribuinte de IPVA? Dono de veículo em 1º de janeiro do ano. Apesar de que cobra IPVA qualquer vez. Minas é um dos estados que cobra IPVA a qualquer momento. Você compra o carro, mas, por lei, só pagaria IPVA quem era o proprietário do carro no dia 1º de janeiro do ano. Virou o ano, o carro está no seu nome, você paga IPVA e ponto final. Então vamos lá. Está aqui. Qual que é a hipótese? Ser proprietário de veículo automotor em 1º de janeiro. Chegou 1º de janeiro, eu sou proprietário de veículo automotor? Não. Não sou. Hipótese, eu. Casa? Não casa. Sou contribuinte? Não sou. 1º de janeiro, sou proprietário de algum veículo automotor? Sou. Casou? Casou. Então quer dizer que você, o fato que você tem, gerou uma obrigação. Por quê? Porque ele casou com a hipótese de incidência. por isso que chama fato gerador. O que é o fato gerador? É o fato real, é o fato fatídico, fático. É a situação que acontece no mundo real que casa com a hipótese de incidência que o governo deu, que a lei trouxe. Casou? Casou. Beleza. Pagou. Então, a definição de um tributo depende muito mais da hipótese do fato gerador do que de qualquer outra coisa. Do que do nome do tributo, por exemplo. Por quê? Porque eu posso ter taxa com cara de imposto. Eu posso ter imposto com cara de contribuição. Eu posso ter uma contribuição que é tão parecida, mas tão parecida, mas tão parecida com o imposto que só vai ter uma birruguinha de diferença. E é essa birruguinha que vai falar que tu não é imposto, tu é contribuição. Que é o que nós vamos ver na próxima aula. Então, e outra, e não importa o destino da arrecadação, nós vamos ver que nós temos dois tipos de tributos. Os tributos de arrecadação vinculada e os tributos de arrecadação não vinculada. O que é isso? Tributo de arrecadação vinculada é um tributo que a arrecadação dele é para aquilo que ele foi feito. Vou dar um exemplo para vocês antes de a gente falar qualquer coisa, que isso aí fica melhor quando eu for explicar as espécies tributárias. Mas só para vocês caírem aí, só para vocês entenderem o que é o que eu estou falando. Por exemplo, a taxa que a gente paga para o C.R.A. Nós pagamos uma taxa para o C.R.A. Formou, virou administrador, legalzinho, virou administrador, legal, então vai pagar o C.R.A. Taxa do C.R.A. Tem que discutir. Aquele dinheiro é para quê? É para reforçar o caixa do C.R.A. para ele fazer as fiscalizações, para ele bancar o seu custo, para ele fazer suas peças publicitárias, para ele fazer tudo que é da vida dele. Pode o governo federal pegar aquele dinheiro e falar, ó, C.R.A. O negócio é o seguinte, nós temos em Minas, nós temos 10 mil administradores e em Minas nós temos mil enfermeiros. Então, eu vou pegar um pouquinho do seu dinheiro porque isso arrecada muito e vou dar para os enfermeiros. Nós estamos no Covid, Fifi, Covid, Covid, e nós precisamos dar dinheiro para os enfermeiros. Então, vou tirar o dinheiro do C.R.A. e vou dar para os enfermeiros. Pode. negativo. Por quê? Porque a arrecadação do tributo que é para bancar o C.R.A., ela é para bancar o C.R.A. A lei é muito clara. Aquele tributo é para pagar o C.R.A. Então, ele é vinculado, totalmente vinculado. Agora, existem tributos que não são vinculados, que o governo recebe para fazer o pagamento geral, para pagar o geralzão. Isso tem uma certa discussão porque tem algumas coisas que ele é travado e aí a gente, eu vou colocar algumas coisas para vocês, nada muito aprofundado, como eu falei, nosso curso é legalista, nosso curso não é doutrinário, muito menos para a gente ficar aqui discutindo sexo dos anjos, mas eu vou colocar algumas situações para vocês verem como isso aí entra. Mas tem tributos que não tem, não tem nada. E aí, vocês vão ver que a gente fala tantasneira, mas não falando tanta besteira, mas a gente fala tanta besteira que não, sem conhecer. E por que sem conhecer? Porque se o povo passa a conhecer, a cobrança é diferente. E se a cobrança é diferente, os direitos são mais respeitados. Por que vocês acham que não tem noção jurídica nas escolas de ensino médio? Porque se você der essa visão, imagina você pegar toda uma população de escola pública, chegar para eles e falar, igual eu falo para vocês, galera, isso aqui é muito bem pago. Quem não assiste essa aula, quem não vai nem lá assistir aula atrasada, fazer o relatório para ganhar presença, quem leva a faculdade nas coxas, vai de qualquer jeito, gente, vocês estão jogando grana no lixo, eu me comprometo com vocês, eu vou até colocar aqui para não esquecer, deixa eu pôr um lembrete aqui para mim, porque se eu não pôr um lembrete eu não lembro, eu esqueço mesmo, então, cadê, aqui, aqui, papapá, 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 beleza, aula que vem eu me comprometo a fazer por alto, uma conta por alto, uma conta, não é uma conta exata, é uma conta por alto, mas eu prometo fazer para vocês uma conta por alto para vocês verem quanto que esse ano vocês estão pagando de mensalidade, sim, professor, mensalidade, é, mensalidade, meus caros, mensalidade, abasteceu, pagou o IF, comprou qualquer coisa, pagou o IF, recebeu salário, entrou no imposto de renda, pagou o IF, o IF é muito bem pago, por isso que vocês têm que exigir o melhor, por quê? Porque vocês estão pagando como se estivesse pagando qualquer, qualquer, faculdade particular, e aula que vem a gente faz a conta, eu vou mostrar para vocês o quanto que paga de mensalidade aqui no IF. E aí, vocês imaginam se todo mundo tivesse essa consciência com as coisas públicas, por exemplo, quem já foi nosso aluno, já deve ter ouvido eu falar isso, principalmente quem passou por aquele problema do restaurante que trocou, que foi privatizado, foi terceirizado, esse que é o nome correto, não privatizou, terceirizou. Quem passou por o problema da biblioteca, quando os babacas roubaram 80 livros da biblioteca e fecharam a biblioteca por causa disso, eu bati muito nessa tecla, falei, ó, o dinheiro público é de todos, é finito, ele acaba. Se o cara rouba 80 livros, a escola precisa comprar esses 80 livros para repor, vai sair de algum lugar. Por quê? Porque o dinheiro é finito, ele vai sair de algum lugar. E de onde que vem? Esse dinheiro vem desse tributo não vinculado. Por quê? Porque não existe tributo nenhum no mundo que está escrito esse tributo é para pagar o IEF. Não tem, não existe, não existe. Tributo nenhum no país, não vou falar no mundo, tributo nenhum no país tem lá escrito isso aqui é para pagar o IEF. Não, é um bolão de dinheiro que o governo arrecada e aí daquele bolão de dinheiro que o governo arrecada ele fala isso aqui eu vou mandar para o IFTN. aí o IFTN fala isso aqui nós vamos mandar para o campus liberado. São tributos não vinculados que bancam a gente. E é isso que eu vou falar mais para frente. Então, nesse caso não importa não importa o nome que dá para o tributo não importa o destino que dá arrecadação não importa. O que importa para eu definir que tipo de tributo que eu tenho o que importa para eu definir qual é o tipo tributário a espécie tributária que eu estou falando não é o nome não é a arrecadação não é a destinação do dinheiro é o fato gerador é o fato que gera é o fato é a hipótese de incidência essa sim junto com o fato gerador é esse é o fato qual que é o fato no mundo real que trouxe essa arrecadação é isso que vai definir para mim a é riqueza é uma coisa a é patrimônio é outra coisa a é você está contribuindo é outra coisa então cada um deles tem uma visão diferente independente do nome e de para onde vai o dinheiro tudo bem? tá bom por hoje né já comecei um pouquinho mais tarde mas falei bastante coisa para vocês tá é nós ainda não vamos começar nós vamos começar a fazer os trabalhos depois da acho que depois da próxima aula acho que já dá para a gente iniciar os trabalhos que vão valer os pontos tá novamente vou fazer do mesmo jeitinho serão cinco trabalhos cada trabalho desse vai ser uma pesquisa simples uma pesquisa legal uma pesquisa informativa vocês não precisam se preocupar com ah tá certo tá errado professor tá certo tá errado eu quero que vocês façam vocês viram no passado fez ganhou a pontuação por quê? porque vocês estão acumulando conhecimento então eu vou passar alguns trabalhos que vocês vão fazer para que vocês venham para a aula com uma base para a hora que a gente for discutir o assunto vocês ah eu vi isso aqui no trabalho e aí nós vamos criando um corpo melhor um corpo teórico melhor esse é um dos das formas que eu peguei para que eu não precisasse chegar e gravar aulas para esticar a matéria tá eu vou contar com a ajuda de vocês para a gente fazer isso porque por exemplo no plano de aula normal em sala de aula nós estaríamos aqui na terceira aula né eu estaria fechando a terceira aula e de matéria nessa segunda aula eu fechei uma aula e meia né eu imaginava aqui usando as quatro aulas que são por por semestre por semana eu falaria aqui uma aula e meia tá então eu vou fazer esse tipo de trabalho para ajudar vocês e com isso vocês pegam um pouco de conhecimento trazem para a aula e aí a gente tem como debater muito isso diga vai pode falar eu sou novato nunca fui seu aluno aí sua aula começa sete e meia não sete horas eu não sei o que que aconteceu hoje eu não sei que pau que deu hoje né a aula de sete horas eu não sei é hoje não sei não sei alguma coisa eu fiz alguma coisa na hoje que deu isso na já conferi semana para semana que vem tá tudo normal tá sete horas a agenda da aula tá bom e os relatórios que faltar podem ser digitados em tópicos como é que é sei quem sabe é você quem vai fazer é você quem sabe relatório você só faz se você não assistir a aula síncrona né aí eu não assisti a aula e eu quero ganhar presença então você faz o relatório para ganhar a presença da aula síncrona ah professor eu já estive na aula você vai pegar na atividade mas não ficar lá que você está devendo atividade você só dá lá devolver e pronto eu já sei que você esteve na aula porque eu tenho a lista de chamada tá bom os trabalhos aí eu vou falar na aula o que vai ser o trabalho qual vai ser o tema do trabalho o que vocês vão me trazer aí eu abro um espaço no Classroom e posta lá tá bom mas aí como eu falei está liberado vocês é o jeito que fica mais fácil para vocês pode fazer por tópico pode fazer por texto tem gente que gosta de fazer por mapa mental desenhar um mapinha mental com as informações está à vontade eu não tenho muita preocupação com isso não o que importa para mim é fazer fez para mim está valendo está ótimo mais alguma coisa gente alguém tem alguma questão se não tiver boa noite a todos uma boa semana para vocês essa semana que já começa a gelada tive que ter que mudar meu esquema eu costumo correr de manhã e hoje não deu não hoje eu tive que correr mais tarde porque estava friozinho falou deixa eu encerrar aqui a aula encerrar a gravação valeu galera galera